Nessa semana, dia 5 de junho, comemoramos o Dia Mundial do Meio Ambiente. E ao longo da semana falaremos sobre diversos aspectos que compõem esse tema tão relevante. Quando falamos em meio ambiente, pensamos naturalmente no meio ambiente natural, que é composto pela natureza com seus diversos elementos, recursos naturais, água, ar, solo. Então, vou falar um pouco sobre o que cada um de nós, individualmente, pode fazer também para fazer a sua parte e contribuir para desacelerar essa degradação. O consumidor tem um papel importantíssimo de cobrar e boicotar mesmo os fornecedores que mais degradam o meio ambiente. Eu acredito que o principal compromisso que cada um de nós pode fazer é realmente estar na escolha do consumo consciente, esse consumo de fornecedores que realmente têm um compromisso efetivo com sua sustentabilidade. No dia a dia, separar o seu lixo, diminuir o gasto de água desnecessário, são pequenas minhas que também fazem diferenças. e, acima de tudo, na hora do voto, fazer escolhas de representantes que fortaleçam os órgãos ambientais, os órgãos fiscalizatórios, que tenham essa preocupação com o meio ambiente, com a defesa dos espaços verdes, fazer pressão social também pela defesa dos espaços verdes e pela conservação das espécies. A pressão do consumo é que vai modificar um pouco esse cenário de devastação ambiental. Que tal cada um de nós fazermos nossa parte? A pressão do consumo é que vai ser uma coisa que vai ser. A pressão do consumo é que vai ser um pouco esse cenário de devastação ambiental. Legenda por Sônia Ruberti